Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo ótimo, tem um sol lindo, maravilhoso e eu adoro o dia de sol. Nesse dia lindo, uma receita super simples e muito gostosa, de uma receitinha oriental que é um yak mesh, não sei se é assim que fala, eu acho que é né? Yak mesh, yak mix, não sei, sei que é muito bom, tá bom? E eu vou passar pra vocês porque é fácil pra caramba, a gente compra naquelas redes de comida oriental, mas você pode fazer na tua casa, baratinho, facinho e vamos lá. Pra nossa receitinha a gente tem aqui 3 quartos de xícara de chá de arroz branco, 2 colheres de sopa de óleo, 1 colher rasa de chá de sal, 1 quarto de cebola picadinha e 3 dentes de alho, 4 ovos inteiros, 1 cenoura média, 1 maço generoso de cebolinha picadinha, 300 gramas de presunto e opcional, 1 colher de chá de aginomoto ou glutamato monossódico e 2 xícaras de água pro cozimento do arroz. Então pessoal, vamos começar aqui fazendo nosso arroz, eu vou colocar aqui o nosso óleo, eu coloquei aqui óleo de girassol, mas você pode usar azeite, o óleo que você quiser, e vou colocar o alho e a cebola, eu vou colocar tudo junto e vou refogar. Cebola e alho aqui refogadinhos, tá? Estão bem murchinhos, eu vou colocar o nosso arroz, 3 quartos de xícara, e vou dar uma fritada, esse arroz pessoal eu não lavei, tá? Não tem necessidade de lavar, eu vou dar uma fritada nesse arroz, bem caprichado. E o nosso arroz tá bem refogadinho, e agora eu vou colocar as 2 xícaras de água, fogo médio, colocar o salzinho, tá? E vamos deixar aqui cozinhar. Se acaso o nosso arroz não ficar macio o suficiente, até secar a água, a gente coloca um pouquinho mais de água. E daqui a pouco eu volto com vocês. Pessoal, normalmente eu já deixo tudo picadinho pra facilitar, agilizar o vídeo, mas aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto de cortar a cenoura, tá? Eu corto ela ao meio, que não ficou bem ao meio, mas sem problemas, tá? Aí eu corto, tá? Ela de comprido em 3. Cada metade dela eu corto em 3, tá? E agora eu vou cortar em cubinhos pequenos, tá? Pedacinhos pequenos, é o jeito que a gente gosta aqui em casa. E aí, pessoal, vocês podem usar presunto, né? Comprar o presunto em pedaço, cortar em cubinhos, tá? Mas eu gosto do presunto em tiras, tá? Que ele fica bem fininho. Aí eu vou cortar ele bem picadinho, tá? Vou mostrar aqui também pra vocês como é que eu corto. Tá? Eu gosto de cortar ele picadinho e já fatiado, porque ele fica fininho. Mas você corta da forma que você quiser. E aqui, pessoal, a gente tem a cenourinha, tá? Eu vou cozinhar com um pouco de água e vou tirar quando tiver ao dente, tá? Não deixa ela desmanchar, a cenoura. Deixa a cenoura cozida, mas ao dente. Vou finalizar nosso yakimishi. Vou colocar um fio de óleo de girassol, mas você pode usar azeite ou o que você quiser, como eu já falei. Vamos colocar os ovos. E vamos fechar. Vamos colocar o nosso glutamato monossódico, tá? O nosso aginomoto. Vamos colocar um pouquinho de sal, que hoje monossódico já acentua bastante o sabor, tá? Então não muito sal, meu só aqui já tem pimenta. Aí se você quiser, você coloca mais. Vamos misturar bem os nossos ovos. Então nossos ovos já estão aqui bem cozidos. Fritos, né? Cozidos. Um pouquinho de óleo. Vamos colocar o presunto. Vamos mexer. E tá chegando no final, pessoal. Então, pessoal, tá aqui o nosso porrinho mexido com presunto bem fritinho, tá? Vamos deixar isso mais colorido e vamos colocar a nossa cenoura. E se você for vegetariano, só não põe o presunto, tá? E daí você pode trocar. Pode pôr ervilha torta ou pode pôr vagem, né? Aí você adapta tranquilamente. Beleza? Vamos mexer aqui. Nossa cenourinha tá ao dente. Vamos desligar. Vamos colocar a nossa cebolinha. E vamos finalizar agora o nosso arroz branquinho. Vamos misturar aqui. E daqui a pouco eu volto pra provar essa delícia com vocês. Vamos provar então, pessoal? Tá com uma cara ótima, super cheiroso, colorido. Deve estar uma delícia. Gente, muito gostoso. Uma delícia. Super simplesinho de fazer. Com coisas que você tem na sua casa aí, tá? Não deixa de fazer. Muito gostoso, tá bom? E se você gostou, não esquece de dar o joinha, compartilhar com todo mundo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? E segue a gente lá nas redes sociais. Instagram, Facebook, tá bom? Tem na capa dos nossos vídeos. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, beijão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho